Música Hei amigos, aqui quem fala é o Gudenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio da nova lanhouse aqui do Gudenote em Cyber Internet Simulator Segundo episódio, continuando de onde paramos, com um pouquinho mais de farm que eu deixei aqui rodando um dia pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro E também testar as nossas máquinas da NASA, obrigado a todo mundo que curtiu a série, deixaram o like e estavam ansiosos pra mais um novo episódio, estou aqui galera É muita série, muita nostalgia trazendo no canal, acaba que uma coisa fica interrompendo a outra Então assim, é muito conteúdo e isso é bom porque o canal continua aí firme e forte pra vocês, mas espero que vocês continuem deixando esse apoio absurdo Beleza, e aí amigo, tá usando o boné porque é calvo ou porque é careca? Eu acho que é calvo, porque tem cabelinho aqui ó, não sei, eu comecei assim Então você pode ser assim também Vamos ver galera, vamos aqui acessar o lobby Que é usar 30 minutos Tá, o dinheiro ainda tá ali De valor, de uso Não sei não, esse cara tá suspeito Olha aqui amigo, cheira isso aqui ó Dá um cheirinho isso aqui ó Cheira aqui ó Sabe o que significa? Robô tomou hein, robô tomou E é isso, tomar cuidado E vocês comentaram muito Godenote, a pessoa que você bateu, soltou o dinheiro Eu não tinha visto galera E vocês são bons de visão Eu não Então assim, vocês tinham visto Eu fiquei impressionado Porque eu realmente não tinha percebido Pega esse lixo aqui Vamos lá Cadê? Entra no PC Entra no PC Ué Entra, aí agora sim Aprova, uma horinha é do jeito que eu gosto E é o seguinte, hoje precisamos fazer mais upgrades Vamos dar uma olhadinha aqui Ó, as reviews Quatro estrelas Que isso mano, esse PC é um lixo Oh my god Aí não fala assim né meu amigo Tudo tem um começo né Tá, temos aqui o segurança que ele quer 20 a hora Aí né Aí é complicado O cara Ah tá, eles estão usando ainda né Eles estão usando E assim Eu vou precisar fazer mais PC galera Não vai ter jeito Olha só esse Professional Computer de 1200 Eu vou ter que comprar mais PC Fazer mais Sei lá, lobbies E Mas sobre isso Dedecart Dedecart E assim vai Ó Sabemos que Precisamos Ter 490 Pra montar Que isso O cara moço Você viu na minha cara assim ó Sentiu o cheiro do Pix Vem amigão Obrigado Vamos ver o lobby aqui Lobby Approve É o seguinte Cada tempo É um tempo Eu queria muito galera Colocar super caro Esses PCs assim Pra realmente Ah, não quer Não quer Se quiser É esse valor Entendeu Mas Se ele quiser Eu vou ganhar muito dinheiro Olha 12 minutos Cara 12 minutos Você vai fazer o que? Você não vai nem imprimir Um documento Só de carregar Tá, eu percebi uma coisa Pelo menos não tem um uso impróprio aqui Das máquinas, né Ele só consegue O que que é isso? Onde tava essa garrafa, mano? Amigo, só me explica Onde tava essa garrafa? Ah O cara tirou outra garrafa Beleza Do nada ele tirou outra garrafa ali É isso O cara é o O cara das garrafas Vamos aqui Pegar Beleza Vai lá Coletar 269 Então a minha meta hoje É mais 490 E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste, galera Vou ter que Vintão Só que aí pode aumentar Tá vendo? Pode aumentar Infelizmente A galera Reprovando, né 30 minutos Vai lá As reviews por enquanto Tá 4, 3 estrelas Eu não sei se isso pode acabar Fazendo menos clientes Vamos fazer o teste Tá super caro mesmo Com PC Só que eu vou ganhar Vintão Se fecharem Isso em uma hora, né E aí Vinte e vinte Vai aumentando Vinte e vinte E a gente consegue Montar o terceiro PC Eu preciso descobrir Uma outra forma De fazer dinheiro Nesse jogo Que isso? Aí, ó Dropou o dinheiro Eu realmente não tinha visto, galera Não é porque tá caro Que você vai fugir, né Meu amigo? Não brinca comigo, não Tá A iluminação Não tá tão boa Deixa eu tirar esse lixo daqui Eu não tô conseguindo Deixa eu ver aqui Approve Tá, ele tá usando o outro É Não tá nem Mexendo direito 15,8 As reviews Tá 4 estrelas Ah, vamos deixar assim Pelo menos eles não estão falando tão mal Do PCzinho Eu tô com dó De cobrar muito caro Porque eu acho que eles não vão querer fechar, galera E eu tô precisando de dinheiro urgente aqui Pra montar um terceiro PC Dá pra perceber que A movimentação é um pouco lenta Talvez Eu acho que eles Tenham que colocar alguma coisa pra Aumentar mais Os ganhos, sabe O... Ah, olha só Tem salários aqui Eu não sei o que que é esse Waitress Não sei o que significa isso Mas guarda Eu guarda Só uma pessoa reclamou O resto tá Tá tranquilo aqui Usando E é isso Outra coisa também Toma Ah, mano Ele roubou o PC Ainda... Acho que não tinha ninguém Na verdade Ele roubou o PC Eu espero que não tinha ninguém, né Prontos Obrigado Vote sempre Vamos ver O lobby Approve Approve Tá Eles estão usando, galera É isso Fazendo dinheiro Tá Então Como eu ia dizendo pra vocês Talvez Eu possa Limpar Tudo isso E o console O console É 420 Tá Que é um iCrate Aí Eu preciso também De uma mesa Será que tem que ser Uma mesa Específica De... De console Não, né Tem essa também Mas eu acho que não Então assim Ó O console 425 Vai precisar da TV Ah, não dá, galera É muito mais caro Mas eu queria VRzinho é muito caro também O VR não é só o VR É Tem mais coisa pra colocar Obrigado, amigo Obrigado Gosto de pessoas humildes assim Que pagam Tá E aí Eu preciso Isso aqui E disso aqui Esse é o setup Humilde de console Porque eu acho que não Precisa comprar controle, né Vamos ver Não Computador Comida Eu acho que Deve ser comida Porque deve ter Alguma coisa no jogo Que deve fazer Bastante dinheiro, galera E eu tô Só focando nos PCs Talvez eu tô Gastando muito com o PC E não tô investindo em algo Que vai Ter um ganho a mais E talvez Se a gente fizer Hoje Um movimento Aqui pra fazer Um console Funcionar Aí vai ser GG Só que daí Eu teria que ter a mesa Primeiro pra ver se dá, né Vamos ver Toma Vai correr o caramba, amigo Tá vendo porque eu coloquei No final do corredor? É sobre isso, galera É sobre pegar essas pessoas Que não querem pagar Me dê, papai Aí Boa Fica no chão aí Tá O que eu vou fazer também? Eu vou pegar isso aqui E eu vou Colocar aqui, ó Nossa Deixa eu Deixa eu pegar Que hora Esse computador aqui Lobby Approve Approve Olha só Uma hora e duas horas Não, ficou muito claro aqui Meu Deus do céu Vou deixar mais um meio Aí, ó Eu acho que aqui É um lugar interessante Nossa, mas ficou parecendo É que na verdade Tá humilde ainda, galera Não tem jeito Ó Assim fica um pouquinho Iluminado pra eles ali Não atrapalha tanto E olha essa careca Olha isso Olha isso aqui também Essa calvície Meu amigo Mas aí é a lan house Realmente do Goldenote Tudo que Ó Três estrelas Três estrelas Né Tá falando que Tá preciso de upgrades Vou pagar Tá bom Roubou o vacuum Dá pra fazer upgrades também Sala 2 E ainda preciso De dinheiro Opa, obrigado Quinzão Tô com 403 Por isso que eu dei uma farmada Antes, sabe Porque daí a gente consegue Fazer algumas coisas Aqui na lan house Mas eu vou tentar descobrir Alguma forma, galera De fazer mais dinheiro Talvez tenha E aí a gente vai descobrir Juntos isso aqui Vai dar meia noite Esse daqui é o último cliente Eu vou apagar as luzes Vou fechar depois A lan house também É que esse cliente Específico Ele usou Duas horas E aí ele vai pagar Trintão aí E já vai ajudar Bastante, né E aí o PC Eu poderia já comprar O console E substituir Esse PC aqui Mas vamos ver Que isso, amigo Essas garrafas aí Saem de um lugar Muito misterioso Tá Vamos lá Deixa eu fechar a mela house Fechou, amigo Tá fechado Toma aqui Vai roubar o caramba Nossa Que satisfatório Dar um tapão No like Viu, galera Nossa Ó, ó lá Aqui Vamos ver o seguinte Ó Ali tá o PC, né É a montagem do PC E tem o consumo Também do Do kilowatts Deixa eu fechar aqui E deixa eu ir nessa direção Por quê? Aqui tem esse cara Que é um mistério Pra mim Eu não entendi muito bem O que é esse cara Pagar Quinhentos Uma vez Que eu vou usar O Goro O que que é isso? O que será isso, galera? É um mistério, né Agora Eu não sei o que que é isso Eu também nem teria dinheiro Pra isso agora Só quando eu tivesse Muito bem Pra poder gastar assim Senão seria besteira Agora Vamos dormir Porque daí Amanhã é um novo dia Um novo farm E é sucesso Vem comigo Vem comigo Deixa eu dormir aqui Até as nove Até as oito Oito horinhas Sleep Eu achei legal Esse Insta Dormida Sabe que é muito bom Tá O meu personagem É bem alto Porque vocês viram O pulinho ali? Como fica curto? E eu queria saber Muito saber Se eu tivesse muito dinheiro Eu comprava ali Pra saber o que que é aquilo Eu queria realmente saber Essa função Eu vou ter que fazer Um teste absurdo Aqui, galera Ó, os drinkzinhos E tal Eu acho que É pra venda De coisas aqui Sabe? Não sei É um mistério ainda Vamos correndo aqui Pra abrir o nosso Café Simulator Aí Liga as luzes O bom é que eu não tô tendo Pagar luzes até o momento, né? Eu espero que continue assim Abre aqui Vamos aqui em shops Vamos tirar Esse e esse Ainda são 575, cara Eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro pra nada Pra nem comprar Um negócio Por favor Venham na minha lan house Enquanto eles ficam Demorando pra chegar Deixa eu dar uma olhadinha Aqui na promoção Eita tecladão 77, paizão Quanto que tá vendendo aqui? 259 62, 77 Peraí Vamos ver o preço Desse teclado, galera Peraí Deixa eu ver mais coisas aqui Antes de tudo Ele tá vendendo Peraí Esse PC por 259 E 62 Então CPU 259 E monitor por 62 Vamos ver a diferença 62 e 259 Vamos lá Ó Shops Ah, ele tá vendendo É bem mais barato com ele mesmo, né? Aí a questão é essa Ficar comprando com ele O que a gente pode fazer? Ó 110 Ele tá vendendo num preço bom Ele tá vendendo num preço bom, galera Não queria dizer nada não Tá Ele vai entrar no PC Vai Meia horinha E é isso Ó, cinco estrelas Really nice No Park Tycoon Ah, realmente eu teria que Reclamar também, né? Aí não dá Pô, dá pra montar um setupzinho já, hein? Ó Eu vou tá economizando já com esse daqui Só que eu preciso primeiramente De uma nova mesa Uma nova cadeira E um mouse O mouse não, né? Vamos montar Vamos comprar esses dois aqui primeiro Obrigado, amigo Você é o amigo Menos 10 É porque eu comprei as coisas, né? O chapulim da entrega tá chegando Vamos ver lobby Ninguém quer pagar nada Vamos lá Vamos subir o preço aqui agora Já que não tem ninguém Vai, fecha uma horinha aí, amigão Ó lá O chapulim da entrega tá chegando Ó lá, ó Ó, ó, ó Tá chegando Vamos dar um zoom na cara dele É isso Pique Deixa eu pegar aqui Não vai caber ali, né? Vai caber? Não, isso aqui é pra parede Cobre coisa boa Aí, vamos lá Vamos fechar o tempo aqui Antes que Quatro horas Tá Abreu lá, meu Vamos pegar isso aqui Joga aqui E vamos lá Abrir aqui, ó Então A única dúvida que eu tenho Galera, que tá vendo? Ele tem a montagem ali Aqui embaixo Monitor PC Mouse E aí eu não sei se dá pra montar um setup de console Nessa mesa Ó lá Essa é a questão Teria que fazer esse teste Peraí Eu não tinha comprado o mouse? Não, né? Tá Aqui tá bem sujo, hein? Aí, boa Não gosto de sujeira na Mellan House E é sobre isso O que mais aqui nós temos? Tá Ele pegou dez minutos ali Enquanto o outro vai ficar Quatro horas E vai me dar muito dinheiro Muita grana Vamos ver Dez minutinhos, amigo Nossa, não deu tempo nem de acessar Colocar sua senha Tá Tem que ver se não vai roubar, né? Espero que não Não vai roubar não, né? Por favor Tá Ele vai acessar Beleza Doze minutos Vamos ver como que tá a avaliação Antes de tudo? Peraí Ai, caramba, mano Pode falar mal Mas use Ah lá Você vai O que que você roubou? O que que ele roubou? Ele só correu, né? Ele usou e não Tá Eu tenho que ver se dropou dinheiro ali Pra falar a verdade Ele dropou algum dinheiro? Sai daí Ah, o dinheiro aqui, ó Vem aqui que você vai Você tava louco, mano Você tá achando que você vai roubar minha loja? Você tá louco? Você vai servir de exemplo aí, ó Você vai ficar aí agora Vai ficar aí no lixo, aí Tá Vem aqui, ó Aí, ó Toma Obrigado, amiga Você é um grande amigo Aprovar Eu vou abaixar esse preço, galera Vou abaixar o preço disso aqui 15 Vou deixar Vou deixar 15 Vou deixar 15 mesmo, vai Difícil deixar 15 Isso aqui, hein? Aí, caramba Aprovar Tá, perfeito Tá funcionando Eita, amigo Esse bração aí Tá, prelo Pensei que você tava de blusa, pô O cara é tão forte Que eu pensei que tava de blusa Ó, isso Que isso, mano Obrigado, amigo Pode sempre Vamos ver Enquanto o outro ali, ó Gastando 80, mano 80 Aí você brincou Aí você tá achando que você vai fugir mesmo, né? Ô, dinheiro Não O dinheiro Não Meu Deus O meu dinheiro Palma Vai roubar Longe daqui Seu ladrãozinho Tô tendo muitos problemas, galera Tô tendo muitos problemas hoje Poxa, mano Olha isso, mano Meu dinheiro, velho 80, cara Isso ia salvar minha vida Ah, cara Difícil, viu? Muito roubo Muito Chama muita atenção Esses valores altos aqui Você tenta abrir uma Lan House humilde E te recebem dessa forma Te roubando Meu dinheiro Meu dinheiro, cara Meu dinheiro Meu Deus do céu Não acredito nisso Meu único dinheirinho Que eu poderia simplesmente Assim A pancada foi forte Mas eu não esperava Opa Olha só Deixar aqui Eu não sabia Coisa boa Ah, interessante Eu não sabia que tinha isso, galera É Uma caixinha, né? Tipo uma gorjeta É uma gorjeta, na verdade Não é tipo É uma gorjeta Interessante Pelo menos eu fui salvo por isso Porque meu Cara, esses 80 aqui Nossa, galera No próximo episódio eu vou estar com um milhão Mente de brincadeira Só se eu hackeasse o jogo Mas aí eu não sei Ó, vamos ver Não Sobrou só a latinha Perdi as promoções Eu tenho que ver isso antes de abrir a loja Aí sim dá pra fazer tudo isso Obrigado Se correr vai tomar pancada, hein? Aí Deixa eu pegar isso aqui Obrigado Vamos jogar isso aqui Boa E tem dois querendo usar Vamos lá Vamos ver como que tá a review Aí, ó Subiu a review de novo Maravilha, galera É É uma pena que infelizmente Eu não Consegui pegar Olha isso, cara Será que se eu fechar aqui Ah, não dá pra fechar com as pessoas dentro Olha isso E não dá pra pegar pulando Será que tá no chão? Não Realmente foi pro céu Então, assim É bom bater quando tá fora, né? Porque daí Isso é um aviso Mas é coisa que tem que arrumar Com certeza vão arrumar esses Essas coisas Tá, vem aqui Deixa eu pegar aqui Aí Aí Boa, galera Tá dando certo, hein? House Humilde Tá funcionando Tá, pelo menos eu tô tendo uma movimentação boa de lucro E Eu não vou comprar nada de PC Porque eu quero ver a promoção do dia seguinte Então eu tenho que ficar vendo com aquele lojista Porque é mais barato com ele Então, assim A gente vai quebrando aí a charada do game O que a gente precisa comprar barato O que a gente faz pra ir ganhando Um farm Que isso, amigão Do nada Você tá de blusa, sim, mano É que você tem uma tatuagem na blusa aqui Que parece seu braço Então é bom demais, assim, galera O que eu vou fazer? Eu já vou fechar Já vou fechar aqui E aí, ó E aí, não vai apagar, não? Eu acho que não pode fechar Tá vendo? Com eles usando, assim, né? Ele não saiu correndo Eu não ia bater nele Vai que eu tenho que pagar uma multa Por bater no cara O cara errado, né? Tá, vamos nessa Deixa eu apagar as luzes aqui Né? Porque eu não sei se tem conta de luz Fecha aqui E vamos sair daqui, galera Vamos sair daqui Esse cara aqui ainda é um mistério Que é então pra pagar Só que eu não vou pagar Porque vai que eu perco esse dinheiro Eu nem sei o que que é, entendeu? Aí eu não sei, galera Será que Aquilo ali vai ser meu E aí eu vou ficar vendendo Sei lá, suco e salgadinho Mas aí eu compro suco e salgadinho Que isso, amigão? Do nada ali Mó estresse, mó briga Tá, agora eu vou ter que dormir Um pouquinho mais de tempo Vou dormir umas 10 horas agora Aí, ó Perfeito Aí, antes de abrir, galera Vamos dar uma olhadinha nos preços Vamos lá Vendo o que vai dar isso aqui Porque eu quero pagar barato, né? Percebi que tem muitas lojas aqui Interessei, tá, amigão? Que isso? Não acredito Comprei Ah, é tinta Eu pensei que era Eu pensei que era lixo Ah, mano É muita comer Que isso, mano? É jogos? Olha só Pera aí, vamos lá Deixa eu usar isso aqui Mover para inventário Ah, olha só Interessante, tá Temos jogos Ah, ele está vendendo 16,62,27 Ó Temos jogos novos aqui, galera Uhum O que é isso aqui? Candyland Tá O que eu vou fazer? Dá para montar um setup Aqui está vendendo o setup todo Vamos pegar Vou ver para o inventário Vou comprar também Vou ver para o inventário E pegar Não dá O inventário está cheio agora Temos tinta Temos coisa Eu vou montar um PC Mais barato agora Só que dessa vez Com um mouse diferente Um mouse melhor E tudo isso Comprando do cara ali mais barato Aí é sobre isso, entendeu? É sobre economias Cadê? O de PC Aí coloca aqui Kitzão Cadê? Aqui Equipar Tá Tecladão Agora o mouse Mouse, mouse, mouse Boa É isso Comprar barato Para lucrar alto E ainda vou comprar O jogo novo, tá? Não se preocupe Vou comprar um jogo novo Que eu tenho dinheiro ainda Vou comprar, deixa eu ver O mais caro Todos é iguais aqui Esse daqui é mais barato Hotel Eu vou comprar Nossa, peraí Peraí Eu conheço aquele jogo ali, hein É dos meus criadores? Olha aqui Border Alive Eu conheço esse jogo Eu joguei esse jogo aqui Eu zerei ele, na verdade Eu acho que eu postei no canal É que o cara está preso É dos meus criadores, então? Tá, eu vou levar esse daqui Vou levar esse Vamos lá Agora, como coloca jogo novo? Eu não sei Mas Vamos ver, né? Eu não sei se eu tenho Se eu vendo isso daqui Open Olha, que legal Caramba Vou colocar aqui, ó Que da hora, galera Caramba, meu Isso foi muito legal Muito legal mesmo Cara Tá, eu comprei o mouse Já voltei aqui Tinha até esquecido Fiquei tão surpreendido Com o que aconteceu agora Que Que isso, cara Muito bom esse jogo E tão assim Muito mais completo E agora o PC Zão novo Vou colocar o PC Zão aqui Aí Vapo Três PCs novos Aberto a lan house E Toma Lobby Deixa eu aumentar o preço Eita, olha só Esse PC Por ter um acessório melhor Subiu muito mais o preço Então é isso, galera É fazer upgrades Ele também tem um jogo diferente Então Provavelmente Ele é mais caro Por conta disso, né? Ele tem um jogo diferente E outra coisa A minha tinta Vou pintar essas paredes aqui Tome Tome Ó Aí, ó É isso Só A cor nova Perfeito, galera Vai lá, amigão Joga no terceiro PC Vai Aprovar Duas horas Tá Ganhei doisão aqui Ó, ficou bonito, hein Só que eu teria que fazer Sabe o que também, galera? Eu tenho que arrumar Essa parede Porque ela tá toda quebrada também E isso não é bom Duas horas Ó, a galera tá usando duas horas Então deixa eu correr rapidamente Por favor, não me rouba Não me rouba Não me rouba Tem alguma coisa aqui De venda Deixa eu ver É aqui, ó Ah, 401 Poxa vida, hein Muito caro E aí ele vende Esses consertos De chão e parede Aí eu preciso dele Entendeu? Tá Boa Ó, vamos usar o terceiro PC Quatro horas Que isso? Você é o cara, mano Você é o cara Obrigado E agora a gente vai começar A ter um novo lucro, galera Essa é a nova Lan House Nova cara Nova pintura Isso daqui ainda vai Demorar um pouquinho Todos os upgrades Que eu for adquirindo Eu vou colocando Mas por enquanto, ó A movimentação Está boa, tá? Queria agradecer a todo mundo Que assistiu esse segundo episódio Emocionante Tá divertido É isso Clica no like Valeu Deixa seus comentários Suas opiniões Recomendações E valeu Se você assistiu até o final Comenta Lan do GD Um abraço e falou